Mais um vídeo aqui do canal O negócio é o seguinte Hoje eu vou fazer uma transferência Que eu vou passar essa nudinha aqui, ó Fita do milagre Aquela frutinha vermelhinha Você põe na boca, dá uma mastigada E ela muda a parte sensora da sua língua E o que é azedo fica doce E o que é, tipo Se eu não me engano, amargo também fica doce Então o pessoal que tem, tipo, câncer Essas paradas que não sentem muito gosto Eles comem uma frutinha dessa E metem barra copitando depois Por exemplo Comer negócio azedo Tem uns vídeos no YouTube O pessoal, tipo, copa uma frutinha dessa E come um limão Nossa mulher, a laranja mais doce que eu já comi na minha vida É muito louco Enfim, eu vou transferir ela pra esse vaso Porque eu acho que Ela tem uns três anos que ela tá aqui Já tá na hora dela crescer mais E dar fruto, porque não deu ainda Vou passar ela pra cá Então vai ser ligeirinho aqui Eu já enchi um pouco de terra, ó Mais para vocês verem Já pus uma terrinha aqui, separei, ó Também E aqui é o seguinte, ó É bem simples Então Jogar ela aqui Amassando Lembrando, pessoal, que essa Eita porra, o bagulho tá duro, mano Lembrando que essa espécie aqui, pessoal Ela é Nativa da África Não é nativa do Brasil Ela é um arbustinho tropical Vamos ver se ela sai agora Olha aqui, ó A raiz Enraizou bem já Tava na hora de mudar Então Dá uma ajeitadinha aqui Tirar um pouco dessa terra Aqui, vamos ver Pronto, olha lá Que beleza Agora aqui vamos cobrir com terra É uma planta, rapazidinha Que ela gosta dessa terra aqui, ó Com muita matéria orgânica Essa terra preta Você pode fazer vários tipos de De mistura de terra Por terra vermelha Com terra preta Com areia Com matéria orgânica Vou pegar mais terra Ó, tá vindo só terra preta É uma planta que gosta de bastante água É uma espécie tropical, né Então Tem que ter esse cuidado Olha aqui, ó Fia bem E essa frutinha, pessoal Que é essa planta lá Ela é Ela tem um uso muito antigo Os índios lá Os indígenas africanos Que usam ela Há milênios Muitos anos Para se alimentar De comidas que não são muito boas Aí eles comem A fruta E se alimentam Desses outros alimentos Às vezes Os irmãos viram e falam assim Ai, Diogo Mas tá cheio de barro Isso aí Isso aí Mó bagunça Pessoal Ela gosta assim Espécie tropical Eu cuido já Muito tempo já Essa espécie Aqui, ó Tá prontinho Plantada a nossa muda Conforme ela for crescendo Eu vou mostrar pra vocês Conforme ela for dando frutos Mostrar tudinho pra vocês Então acompanha o canal Se inscreve Curte Muito importante Comente Se você já comeu Essa fruta Se você conhecia Se você tem casa Se você sabia que existia Que me ajuda E eu quero saber Isso de verdade Fechou rapaz? Então se inscreve aí Um beijo do Diogo Saco Pra vocês Falou